A Mahogany Cosméticos, em breves, está sempre inovando sua linha de perfumaria. Durante o final de semana, foi realizado um desfile na Avenida Rio Branco, em frente ao prédio da loja, com o objetivo de apresentar à comunidade seus novos produtos. Olha só, esse produto que a Andressa apresenta para a gente, o verão na Paradisia Caílha de Zanzibar é deliciosamente intenso. Assim como o Zanzibar Summer, uma criação floral repleta de especiarias envolventes, uma combinação perfeita para proporcionar no corpo uma experiência quente e refrescante. Todos os produtos apresentados já estão disponíveis na loja Mahogany. Juventude, breves, bela e maravilhosa, todos exuberantes, todos bonjando alegria, charme, beleza, sensualidade. Mostrando para vocês os nossos produtos, o lançamento dos produtos Mahogany. Obrigada a todos vocês e espero que esse ano que está vindo seja de muita saúde e paz. E sem dúvida nenhuma, muito sucesso para todos nós. Muito obrigada e fique à vontade, tá? Pode entrar na loja para conhecer nossas guinhas de perfumaria e entre outros produtos que nós temos, tá? Boa noite a todos. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto